As boas notas quero dar aqui neste momento agora, para as pessoas deste lugar, fazer o favor de levantar e dar um lugar às pessoas de fora. Boa noite para mim, boa noite para quem vem, boa noite para quem vai ficar até o fim, boa noite para quem vai sair a meio. Boa noite para quem está de pé, boa noite para quem está farto de estar sentado, boa noite para o babé que ainda está acordado. Eu vou dizer aquilo que estudei para as pessoas que estão a me ver, ponça que já me enganei, agora fala o vadem. Boa noite para quem está de pé, boa noite para quem está de pé. Boa noite para quem está de pé, boa noite para quem está de pé. 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 Opa! O que é isso? 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 de ideias francas e belas vão do hospital ao bailão só para ir atrás delas e é de jogadores comuns diga a verdade e não falhe para passear tem alguns que até faltam aos trabalhos e é de filha de Roxantei que entrou na carreira mais um preto e deitou-se de banco de moito e é de filha de Guiscapé tão linda como a Rosa mesmo atrás só foi volou um habitoso há um touro que faz de viado que até dá gosto em ver tem um número de 64 tu já o viste que roei sei é isto que tu queres que eu diga agora aqui que ele gosta mais de mulheres tal que muitos homens gosta para ele este verão de tua prima no muro alto estava-o a ver ele tentou ir lá acima e na casa da minha prima isto foi na Vila Nova e estava lá naquela hora dê-lhe uma galhada pelas ceias acima que a mulher ficou louca a mama só mas sim muito obrigado por nos ter recebido antes de ser desejado vou querer ser aborrecido antes de ser desejado vou querer ser aborrecido se não gostaste da brincadeira se a polícia te mandar parar para superares o balão se a coisa não calhar vais pagar o dinheirão e se a coisa mal correr e não tiveres atenção o que pode acontecer tem-lhes parar à prisão por isto por isto a cantão dos ladrões Portugal é um país que só diz a verdade por isto semos felizes com a nossa liberdade pois é essa liberdade que nos lixa volta e meia todos roubam à vontade e ninguém vai para a cadeia e a pessoa que é roubada e tem que ter a certeza tem que estar a bem calado se não é ainda que lá presa este ano fomos aos chineses e comprámos lá muitas prendas e até fiquei confuso os chineses vendem chaves de fendas e se quer presta para apertar um parafuso as mulheres gostam muito de ir aos chineses e até fiquem muito animadas as fazem compra-se logo à primeira vez e no outro dia vão te coaptam a variadas e as compras muito super fazem reuniões cada copo de sua vez vai sair um chame-me-che e vai passar a jornada aos chineses a gente pensa o mesmo os dois digam o que quiserem vocês já fomos invadidos por espanhóis e agora somos invadidos por chineses ai tanta coisa que a gente vê na televisão Portugal tem muitas coisas suas o Governo dá-me uma mão e depois tira aquelas duas o Governo fechou alguns aos pés isto fez mal às pessoas e às crianças eles morrem nas viagens bem-me dentro das ambulâncias ai que esse Governo quer matar a gente estamos a chegar ao fim ficavam todos mais contentes se esse Governo fosse morto nós há dá-me-nos sair os políticos que prometem e o prometem e nunca fazem tudo digo isso com alegria temos que olhar pela nossa saúde e viver o dia a dia nós meus senhores muito obrigado por nos terem recebido antes de ser desejado vou que ser aborrecido antes de ser desejado vou que ser aborrecido se não gostares que esta brincadeira resolve-se promenor levanta o cu da cadeira e anda cá fazer melhor o nosso assunto acabou e foi muito bem acabado é aquilo que não é gostou paciência tivesse gostado adeus povo que gostas eu vou bastante contente quando nós verás-nos as costas já estão a falar mal da gente falar bem ou falar mal o que interessa falar este ano de carnaval tem muita coisa para apostar o nosso assunto acabou foi com muita ligadeza será que ainda restou alguma comida na mesa? olha boa noite toda a gente felicidades minhas e os meus cordes saíram essa dança essa dança é para te dizer agora na história vou te dizer oi FUELTA 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 Tchau, tchau.